E hoje a festa na aldeia Hoje nada é isso, cowboy é tiro aço É nesse abraço que eu quero ficar Hoje nada é isso, cowboy é tiro aço Juntos vamos ficar, bora! A cara linda dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração E da menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não A cara linda dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração E da menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não E que maravilha! Puxa, puxa! Hoje a festa na aldeia O barriá está muito bom, está bom no mar Grito, dança e balança Ninguém se cansa e toda a gente vai no mar Tenho uma morena e pesa nos meus braços E uma lourinha louca para entrar Hoje na aldeia, se o cowboy é tiro aço É nesse abraço que eu quero ficar Hoje na aldeia, se o cowboy é tiro aço Juntos vamos ficar A cara linda dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração E da menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não A cara linda dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração E da menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não Foda-me cá um beijinho, não digas que não A festa na aldeia Está tudo certo, a lourinha está bom demais Grito, dança e balança Ninguém se cansa e toda a gente vai no mar Tenho uma morena e pesa nos meus braços E uma lourinha louca para entrar Hoje na aldeia, se o cowboy é tiro aço É nesse abraço que eu quero ficar Hoje na aldeia, se o cowboy é tiro aço No dia nós vamos ficar Oh cara linda dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração Vida menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não Oh cara linda dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração Vida menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não Olha para esta maravilha Vida menina até meu regaço Olha que bonito Música Vida menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não Oh cara linda dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração Vida menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não Oh cara linda dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração Vida menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não Oh cara linda dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração Vida menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não Vida menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não Vida menina até meu regaço Eu dou-te um beijinho, não digas que não Eu dou-tei um beijinho, não digas que nem Eu dou-te um beijinho, não digas que não Eu dou-te um beijinho, não digas que não